Bom, meninos, boa noite. Quem não me conhece ainda, eu sou a professora Laura. Estarei com vocês nessa disciplina de administração e enfermagem. Eu quero dizer a vocês que fiquem à vontade, vocês podem participar, podem mandar mensagem aqui no chat, quem quiser ligar o seu microfone, tá? Um de cada vez, é claro, né? Mas fiquem à vontade, tá? Para participar da aula e tudo mais. Esse material, meninos, que eu mandei no grupo de vocês, nós vamos trabalhar da página 15 à página 33 durante a nossa disciplina, tá bom? Então, não é todo aquele material que tem que estudar, é da página 15 e a página 33 e a gente vai dividir esse conteúdo no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, não se assustem, né? Com a quantidade de conteúdo e tudo mais. E o meu objetivo aqui também é apontar, né? Os principais pontos desse, desse, dessa postila, os principais pontos para vocês estudarem, para vocês se aprofundarem, tá bom? Então, não se assustem. Respirem fundo, conta até 10. Se contar até 10 e não passar, conta de novo, tá? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina de administração e enfermagem. E a primeira coisa que nós precisamos entender são algumas definições, certo? Então, para que a gente possa entender essa nossa disciplina, a gente tem que entender o significado de algumas palavras, tá? Então, vamos prestar atenção aqui comigo no significado de algumas dessas palavras. Gestão. O que significa gestão? Gestão engloba pessoas, processos e planejamento. Então, uma gestão, ela tem que ter pessoas trabalhando, certo? Pessoas que estão trabalhando naquela gestão e são pessoas que estão realizando algum planejamento. Então, por exemplo, uma equipe de gestão em saúde, né? Essa equipe, ela tem que pensar, ela tem que planejar em como vai desenvolver alguma ação, né? Uma ação destinada aos idosos. Então, como que vai ser essa ação? Em quais locais a gente vai realizar? Quais as atividades vão ser desenvolvidas? Isso é um planejamento, tá? Então, envolve pessoas, envolve um planejamento, envolve processos, né? O processo é a etapa de realização, né? Das atividades, realização do que você planejou. administração. Então, o que é uma administração? Ah, a gente está estudando administração e enfermagem. Mas o que que significa administração e enfermagem? Envolve finanças, contabilidade, mercado. Toda instituição deve definir a sua missão, explicando seus objetivos baseados em sua cultura organizacional. Então, a administração e enfermagem, ela vai estar fundamentada na organização do processo de enfermagem, da organização do serviço de enfermagem. Então, nós precisamos de uma gestão, né? A nossa assistência, assistência de enfermagem, o serviço de enfermagem precisa ser administrado, tá? E isso se chama administração em enfermagem, o tema da nossa disciplina. E a gente vai observar que existem, né? Alguns métodos de administração, existem algumas atividades de administração, algumas teorias. E é justamente isso que nós vamos estudar na nossa aula. Missão. Missão. O que significa missão? É uma menção que identifica a razão da existência de uma organização, com seu objetivo a qual ela se destina, bem como a sua função no futuro, apontando seus princípios em relação à ética. Então, toda instituição de saúde, ela tem que ter a sua missão, tá? Qual é a missão? Qual é o objetivo dessa instituição de saúde? Né? Essa missão, esse objetivo, ele precisa estar bem estabelecido. E nós, como enfermagem, o que é que nós vamos fazer diante disso? Né? Nós vamos procurar alcançar essa missão, alcançar esse objetivo. Então, a missão, por exemplo, de um hospital é cuidar de vidas, cuidar de pessoas, cuidar de pessoas, tratar pessoas, tratar doentes, enfim. Cada instituição terá o seu próprio objetivo. E nós, né? Como profissionais de saúde... O áudio, às vezes, é a internet, tá, gente? Deixa eu tentar desconectar aqui e conectar de novo. Às vezes, é a internet. E o organograma, né? Toda instituição, ela precisa ser organizada. Então, ela precisa ter um fluxo, essas coisas precisam acontecer em um fluxo. Porque já pensou em um local onde não tem organização? Vai virar um caos, vai virar uma bagunça, certo? E a gente consegue fazer saúde, a gente consegue cuidar de alguém no meio da bagunça, no meio do caos? Não dá? A gente precisa ter um organograma, precisa ter uma organização, precisa ter um fluxo das coisas, né? Porque se não tiver um fluxo, as coisas não vão funcionar, né? Então, tudo precisa ser bem organizado. E isso é papel da administração de enfermagem. Então, a administração de enfermagem, por exemplo, ela tem que identificar, ela tem que esclarecer qual vai ser o fluxo de determinadas atividades. Então, por exemplo, eu preciso desinfectar um determinado material, né? Qual é o fluxo de desinfecção desse material, qual a rotina do hospital de desinfecção daquele material, tá? Então, tudo isso precisa ser bem organizado. O cargo, né? Cada indivíduo vai ocupar um cargo específico, né? Então, tem técnico de enfermagem, tem enfermeiro, fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, o administrador, né? Cada um vai ter a sua função, cada um vai ter o seu cargo. E à medida que cada um tem o seu cargo, cada um terá o quê? A sua função, concordam? Então, cada profissão tem a sua função específica. Então, vocês estão aprendendo durante a formação de vocês, né? Durante todo o curso técnico de vocês, vocês estão aprendendo quais serão as responsabilidades de vocês, né? O que vocês terão que fazer dentro de uma unidade hospitalar, o que vocês terão que fazer dentro de uma UTI, por exemplo, dentro de uma unidade básica de saúde, né? Então, vocês precisam ter esse conhecimento, né? Vocês precisam saber qual a responsabilidade de cada um. Porque à medida que a gente tem uma organização, a gente também tem que ter as responsabilidades de cada um. Porque cada profissional tem a sua responsabilidade. O técnico tem que fazer a sua própria responsabilidade do técnico, o enfermeiro, sua responsabilidade como enfermeiro, médico como médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e assim por diante, tá? Hierarquia. Graduação da autoridade e representa a subordinação, que é a quem as pessoas devem se reportar, tá? Então, dentro de um fluxo de trabalho, nós também temos uma hierarquia. Essa hierarquia não significa que um é melhor que o outro, não significa que um está por cima da carne seca do outro, né? Significa a quem nós devemos nos reportar. Então, por exemplo, o técnico de enfermagem identificou algum problema em um determinado paciente. Ele vai se reportar a quem? A um enfermeiro, tá? Então, não é que, ah, um é melhor que o outro, ah, é uma hierarquia, é uma pirâmide, uns estão embaixo, outros estão em cima. Enfim, não, não é nesse sentido, tá? É no sentido... Oi? Não, mas não é assim que as coisas devem acontecer, né? Como que deve acontecer? O técnico chegou, falou para o enfermeiro, olha, a gente tá, o paciente tá com problema tal. Aí eles vão falar assim, e aí, o que que a gente pode fazer? Né? Os dois precisam trabalhar juntos, é um trabalho em equipe, né? A responsabilidade do fazer não é somente do técnico, né? É responsabilidade também do enfermeiro, tá? Eles precisam trabalhar juntos. Um técnico não trabalha sem um enfermeiro e um enfermeiro não trabalha sem um técnico, né? Então, eles precisam trabalhar juntos. E essa questão da hierarquia, né? Só frisando aqui mais uma vez, repetindo, né? Não é questão de valor, não é questão de importância de quem manda e quem obedece. Mas sim, é um processo, né? De você recorrer, né? Ah, surgiu um problema aqui. A quem que eu vou recorrer? A minha hierarquia, tá bom? Então, é um processo de recorrer. A quem que eu posso recorrer, né? Diante dessas circunstâncias, né? Mas é que a gente tem sempre, pessoal, coloquem na cabeça de vocês. Nós precisamos trabalhar juntos, trabalhar em equipe. Aí nós temos algumas teorias, né? De administração. Que ele nos traz a definição, o que que significa administração? Administração é uma ciência social aplicada, fundamentada em um conjunto de normas e funções elaboradas, para disciplinar elementos da produção. administração. A administração estuda os empreendimentos humanos, com o objetivo de alcançar um resultado eficaz. Então, todo serviço que a gente for fazer, toda atividade que a gente for fazer, a gente tem um objetivo, né? Se eu estou, por exemplo, administrando um medicamento naquele paciente. Estou fazendo isso com o objetivo. Qual é o meu objetivo? Melhora do paciente, certo? Então, todas as nossas atividades, elas têm um objetivo, né? A qual nós queremos alcançar. Qual o papel da administração? A administração, ela precisa avaliar aquela situação e escolher a melhor forma de alcançar aquele objetivo, né? Então, a administração, ela precisa pensar, olha, a gente vai conseguir esse nosso objetivo de forma mais rápida, de forma mais lucrativa, com responsabilidade social, vejam aqui, ó. Com responsabilidade social, se a gente fizer determinada forma, de determinada forma. Esse é o papel da administração, né? O papel da administração é nos orientar, apontar o caminho, né? Dizer o que deve ser feito. Esse é o papel da administração, né? Diante de todas as possibilidades, diante do caos, a administração, ela tem que nos indicar qual é a luz. Esse é o objetivo da administração. E nós temos algumas teorias, né? De administração, como, por exemplo, a teoria de Taylor, né? É uma teoria, assim, bem ultrapassada, né? Qual a visão dessa teoria, né? Tem o objetivo de eficiência ao nível operacional, então, segundo o Taylor, as pessoas têm que trabalhar e trabalhar que a gente só vai ter resultado se tiver muito trabalho, né? Então, é um aumento dos níveis de trabalho. Estudos dos tempos e movimentos, treinamento, né? Então, o profissional, ele tem que ser qualificado. Para que nós possamos ter resultado, esse profissional, ele tem que ter qualificação. Então, para você aumentar a sua produção, o seu profissional, ele tem que ser qualificado. O salário, ele tem que ser compatível com a produção. Então, opa, a empresa está crescendo, a gente está ganhando mais dinheiro, então, meu funcionário também tem que receber, tá? Supervisão funcional de todas as fases de trabalho. Então, durante todo esse processo de trabalho, esse trabalho, ele tem que ser supervisionado, né? Ele tem que ser observado, ele tem que ser acompanhado, tá bom? E quais são os princípios, né? O que que o Taylor nos disse? Que o bom operário não discute as ordens, nem as instruções, faz o que lhe mandam fazer. A gerência planeja e o operário apenas executa as ordens e tarefas que lhe são determinadas. E aí, o que que vocês acham dessa teoria de administração? Vocês acham que essa teoria, ela é boa para ser aplicada? É legal quando o gerente, quando a gerência nunca escuta o operário, nunca escuta o trabalhador, somente vai lá e manda ele fazer do jeito que a gerência quer, não pergunta aos trabalhadores, enfim, só manda fazer. E aí, vocês acham que isso é legal? Vocês acham que nós vamos alcançar bons resultados trabalhando dessa forma? E aí, o que que vocês acham? Não é bom não, né? Não é bom não, a gente tem que sempre conversar, né? Ouvir, entender, então eu não posso somente mandar lá, olha fulano, vai lá e faz isso. Simplesmente acabou, não quero ouvir o que o fulano tem para me dizer, não quero conversar, não quero discutir, isso não vai ser bom, né? Primeiro que o profissional, ele não vai se sentir motivado a trabalhar. Quem que vai querer trabalhar dessa forma, né? Com um patrão rígido, rigoroso, dessa forma que não escuta os seus funcionários? É difícil, né? Ó, o André falou aqui para a gente, nós devemos trabalhar em equipe, né? E sim, um entender o outro, exatamente. A gente precisa sempre, né, conversar, entender o outro, ouvir. A conversa, ela é muito importante, né, meninos? Aí nós temos a teoria clássica de Faoy, né? Que ela nos traz o que? A ideia de hierarquia, né? A ideia de divisão de trabalho. Então, aqui nós temos... Ai, meu Deus, risquei. Aqui nós temos, né, a ideia de que cada um vai ter a sua responsabilidade. Nós temos a hierarquia, mas nós também temos a autoridade, né? Então, de dar ordens e receber. Então, tem aquele que manda e aquele que obedece. Ó, o Douglas está compartilhando aqui com a gente. É sempre bom fazer uma conversa para se obter um feedback de ambas as partes. Exatamente. Até porque, meninos, eu penso assim, né? Quem que entende mais, né? Quem que está ali na linha de frente? Quem que está trabalhando com aquilo todos os dias? Vendo aquilo todos os dias? É o profissional. É quem está ali trabalhando. Não é verdade? O gestor, ele acompanha. Mas ele acompanha de fora. Então, ele tem uma visão totalmente diferente. Então, quem vai saber realmente se aquela atividade vai funcionar? Se aquilo vai ter resultado? É o operário. Então, você escutar o trabalhador, o profissional, é muito importante. E não somente mandar, né? Essa teoria clássica aqui de Fayói também nos diz dar ordens e obedecer. Então, tem o gestor que está ali dando ordens e você, como profissional, somente obedece. Subordinação dos interesses individuais ao interesse geral. Então, aqui, todos nós sabemos, gente, que nós temos as nossas necessidades individuais, né? Nós temos família, nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos, nós temos as nossas próprias necessidades, as próprias vontades, os próprios desejos. Só que aqui, o que ele está nos dizem, que o mais importante é o trabalho, é o resultado do trabalho, do que a sua vida pessoal, né? Do que o seu interesse pessoal, do que as suas necessidades individuais. Isso é muito difícil, né? Eu sempre escuto, assim, algumas pessoas falando, né? Ah, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, etc. Mas, quando você vai trabalhar, você tem que esquecer tudo, esquecer todos os seus problemas e trabalhar com um sorriso no rosto, né? Em busca de resultados. Isso é possível? Eu pergunto a vocês agora, assim, de forma sincera, né? De forma sincera. É possível você apagar tudo, né? Apagar todos os seus problemas, apagar todas as suas vontades, apagar tudo e ir trabalhar? É possível? Vocês conseguem fazer isso? E quem conseguir, me diga como faz. Porque eu não consigo, né? Acredito que a maioria aqui não consiga. Claro que eu não tô falando que é pra você ir... Não é justificativa pra você tratar mal um paciente. Não é justificativa pra você estar mal-humorado. Não é justificativa pra isso. De forma nenhuma, né? Não é porque eu tô com problema que eu vou tratar mal meu paciente. Que eu vou agredir, né? Que eu não vou receber bem. Não é isso. Mas concordam comigo que quando a gente tá abalado emocionalmente, fisicamente, a nossa produção diminui? Ah, eu tô triste, aconteceu alguma coisa na minha casa, briguei com meus pais, briguei, sei lá, com meu esposo. Não tô bem, problema com filhos. Você consegue ter um bom trabalho? Você consegue produzir bastante? Você vai com força total o trabalho? Vai? Claro, André. A gente não consegue esquecer. Mas a gente tem que trabalhar, tem que fazer, enfim. Mas você trabalha melhor quando você tá feliz. Não é verdade? Você trabalha melhor quando você se sente bem naquele lugar em que você está. Quando você tem um bom relacionamento, um bom vínculo. Você consegue trabalhar melhor nessas circunstâncias, certo? Então, assim, você colocar, você diminuir as suas necessidades. Ai, eu sou menos importante que o meu trabalho? Isso não vai trazer um conforto pra você. Tá? Então, é nesse sentido que a gente não consegue separar completamente. A gente não consegue, tá, meninas? Isso é fato, né? Ah, esquecer, apagar. Não dá. A gente produz melhor quando a gente se sente bem no lugar. A gente se sente bem naquela equipe. Exatamente, né? Se você for trabalhar... O André falou assim, verdade. Porque o trabalho rende mais quando tudo tem harmonia. Com certeza, né? Isso a gente consegue observar na nossa vida. Quando a gente tá em um local onde a gente não se dá bem com as pessoas. Onde a gente não consegue conversar com as pessoas. Não se sente confortável naquele ambiente. A gente só pensa na hora de ir pra casa, né? Ai, meu Deus, eu tenho que aguentar aqui até tal hora, né? Pra poder ir pra casa. Então, é justamente isso, tá, meninos? A gente... Não, Hector. Nem em todo lugar existe essa harmonia, né? Mas a gente precisa trabalhar isso. Tanto com a equipe, quanto em relação a nós mesmos. Mas, assim, eu sempre penso que o nosso bem-estar, a nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental, ela precisa, menino, sempre estar em primeiro lugar. Se você está em um local que você não se sente bem, que você se sente diminuído, que você... Enfim, né? Que te causa ansiedade, que te causa depressão. Esse local, ele não vai te fazer crescer. Né? Você tem que estar em um local que você se sinta bem, tá? Essa ideia também nos traz o espírito de equipe, né? Então, ele nos diz que o trabalho em equipe nos ajuda a alcançar os nossos objetivos. E esse espírito de equipe a gente tem que levar até hoje para todos os lugares que a gente vai trabalhar. Porque nós só vamos conseguir atingir nossos objetivos, atingir nossas metas, se a gente trabalhar de forma harmoniosa, né? Ah, eu não gosto de fulana de tal. Tudo bem, continue não gostando, né? Mas respeite como colega de trabalho, né? Trabalhe junto, busque pelos mesmos objetivos. Vamos pensar aqui em um paciente, né? Vamos pensar em um paciente. Se eu tiver uma equipe só de técnico, só de técnico e enfermeiro, esse paciente, ele vai ser curado? Não. Se eu tiver uma equipe só de médicos, só de médicos e enfermeiros, também não, né? Esse paciente, ele precisa do técnico, precisa do enfermeiro, do médico, do nutricionista, ele precisa do técnico de laboratório, precisa do biomédico, né? São várias profissões que precisam trabalhar juntas para chegar ao objetivo comum. E qual é o objetivo comum? A cura daquele paciente. Se a gente trabalhar de forma separada, é, ai, o meu trabalho é mais importante que o seu, ou então, ai, eu não vou trabalhar, eu vou deixar para a fulana fazer no meu lugar. Isso não é trabalho de equipe. E aí a gente não consegue atingir os nossos objetivos. E aí nós temos algumas teorias modernas, né? De administração. Essas aqui que a gente viu foram teorias... Ah, não, ainda falta essa. A teoria das relações humanas, né? De maio. Novas perspectivas para a administração. Conhecer as atividades e os sentimentos dos trabalhadores e estudar a formação de grupos. Então, nessa teoria aqui, ele já leva em consideração a importância do sentimento dos trabalhadores. Então, a importância de que aquele trabalhador, ele tem que se sentir bem, que ele tem que ter vínculo com a equipe, né? Que eles precisam trabalhar de forma harmoniosa. Porque se eles fizerem tudo isso, vai aumentar o quê? A sua lucratividade, vai aumentar a sua produção, tá? Que ele nos traz também a participação dos funcionários na tomada de decisões e na disponibilização das informações acerca da empresa a qual eles trabalhavam. Então, assim, os trabalhadores, os funcionários, eles precisam participar das tomadas de decisão. Então, vai ser realizada uma mudança do quadro de funcionários, ou então uma mudança na estrutura física, né? Uma mudança nas atividades, no fluxograma. Os funcionários, eles precisam participar das tomadas de decisões, né? Porque são eles que estarão ali na linha de frente, trabalhando. São eles que conhecem a realidade, né? Desse processo. Então, tudo isso tem que trabalhar de forma harmoniosa. E aí, nós temos as teorias modernas, né? De administração. Então, como que estão presentes essas teorias? Permite a manifestação dos funcionários em relação ao processo de administração. Então, hoje nós temos a observação, né? Que o funcionário, ele é importante nesse processo de administração, nesse processo de tomada de decisão, no modelo participativo, onde há o predomínio de liderança, disciplina e autonomia. Nas organizações que adotam esse modelo, as pessoas são responsáveis por seu próprio comportamento e desempenho, né? Então, cada profissional, ele é responsável pelo seu próprio comportamento, no local em que ele está trabalhando, pelo seu próprio desempenho, Então, esses profissionais, eles são responsáveis por tudo isso. Aqui nós temos a visão holística, né? Da enfermagem no cuidado do paciente. Então, como que acontece esse processo de administração voltado especificamente ao cuidado do paciente? Como que acontece isso? Dentro de uma linha filosófica administrativa, né? Das linhas antigas que a gente comentou, o homem, ele era visto apenas como um ser puramente produtivo, né? Então, o trabalhador, ele estava lá somente para trabalhar e trazer lucro para a administração. Essa era a visão, tá? Ao longo dos anos, começou-se a ver o homem com outras necessidades. Vê-lo como um todo e não mais fragmentadamente. Então, a partir desse modelo, o homem, ele foi visto como um todo. Ele foi visto como uma pessoa que é pai de família, né? Que tem seus problemas, que tem suas necessidades, que tem seus sonhos, que tem suas limitações, né? Então, o profissional, ele parou de ser visto como uma máquina para ser visto, né? Como alguém que tem as suas necessidades, que tem as suas limitações, enfim. A visão de totalidade deve ser um princípio para um enfermeiro na assistência ao paciente intra ou extra-hospitalar. Como assim, né? A gente tem uma visão muito errada, né? Alguns profissionais de saúde têm uma visão muito errada, né? Do paciente, observa ele apenas como um paciente. Como assim? A gente escuta muito profissionais de saúde se referindo, por exemplo, ah, o paciente do leito 38, né? Tá, mas qual o nome desse paciente? Né? O que esse paciente tem? O que aconteceu com ele? Por que ele é tão calado? Por que ele não gosta disso? Por que ele tem medos? Né? Então, são algumas situações que a gente precisa conhecer do nosso paciente. E isso é um serviço humanizado. A gente precisa entender que ele não é somente um câncer, né? Ainda tem mais esses profissionais que falam assim, ah, é o paciente do câncer. Ah, é o paciente da cirurgia, é o paciente do isso, paciente do aquilo, né? Então, isso também é muito errado. Você tá dizendo que aquele paciente, ele não é nada mais do que um câncer. Né? Você não tá tendo uma visão completa do seu paciente. Isso é muito ruim. Tanto pra você, como profissional de saúde, quanto para o paciente, né? Por quem está sendo tratado dessa forma. É imprescindível respeitar a dignidade do ser humano, aceitando-o, tratando em suas necessidades básicas e específicas, dando-lhe todas as garantias, já que se encontra debilitado e sob os cuidados de enfermagem. É extremamente importante compreender a sua dependência e fragilidade, proporcionando-lhe conforto e segurança. Então, assim, meninos, aquele paciente que está internado, né? Ou que está procurando um serviço de saúde, ele não está ali por vontade, né? Ah, não tenho nada pra fazer, vou ali ficar internado naquele hospital. Não é, né? É um paciente que precisa estar ali, é um paciente que está sentindo dor, é um paciente dependente, que não consegue ir ao banheiro, que não consegue tomar banho, é um paciente frágil, né? E nós, como equipe de enfermagem, nós precisamos reconhecer essas necessidades, né? E essas necessidades, elas são muito pessoais. Como assim? Eu tenho o paciente, o seu João, e eu tenho o paciente, a dona Maria. As necessidades que o seu João tem, não são as necessidades que a dona Maria tem. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas limitações, né? E tudo isso precisa ser respeitado, acima de tudo. E nós precisamos conhecer. Como que eu vou poder cuidar do meu paciente se eu não conheço ele? Como que eu vou poder atender as necessidades, realizar os cuidados do meu paciente se eu não conheço? Tá? Então você precisa conhecer, você precisa conversar, se aproximar, tá? Se aproximar. Não é só você saber qual é a doença que o seu João ou que a dona Maria tem. Não, isso não é conhecer ninguém, tá? Você tem que saber conversar, né? De forma mais profunda. A gente hoje tem casos alarmantes de depressão, ansiedade. A gente só vai saber isso conversando com o nosso paciente. E nós, como profissionais, precisamos saber reconhecer, tá? Tudo isso. Quando a enfermeira... Oi. 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 O paciente, por exemplo, o paciente tá com dor de cabeça, eu vou aqui prescrever uma de pirona. Ah, mas ele é alérgico à de pirona. Ah, não, mas ele tá com dor de cabeça, ele tem que tomar de pirona? É assim que funciona? Não, né? Cada paciente vai ter as suas limitações, vai ter as suas necessidades. E a gente só vai conhecer isso conversando, né? Perguntando. Família. Ah, é um paciente que não responde. Família, né? Conversem com a família. Família, enfim, vamos ver o que o Héctor está nos falando. Foi por uma situação dessas que eu já passei com um amigo que teve câncer terminal. E os pacientes e os profissionais não atenderam o pedido do paciente. Acho muito desumano. Muito bem. E a gente observa isso, né, Héctor? Felizmente a gente observa isso muitas vezes. A gente observa muitos profissionais de saúde que estão ali somente pra cumprir tabela. Eu não digo nem fazer a sua parte. Cumprir tabela. Ah, eu tenho que administrar essa injeção aqui e pronto, acabou. Não, cara. Seu trabalho vai muito além disso. E aqui no caso, por exemplo, do seu amigo, um paciente com câncer terminal. Então, é um paciente que não tem expectativa de cura, né? É um paciente que está em cuidados paliativos. Ele está sendo cuidado pra não sentir dor. É um paciente muito delicado, né? Um paciente com altos riscos de ansiedade, de depressão. A família também fica muito abalada, né? Diante dessas circunstâncias. Então, nós como profissionais de saúde, nós precisamos estar presentes, meninas, nesses momentos. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Nós precisamos da importância, né? E outra. Quando você é atendido por um profissional que não te recebe bem, que não conversa com você, que simplesmente está ali, né? Você vai confiar nesse profissional? Você vai querer que ele cuide de você? Não vai, né? Agora, se chegar, por exemplo, né? Chegar um técnico e falar assim, Olha, eu sou o técnico fulano de tal, meu nome é tal, estou trabalhando aqui, cuidando de você. Estou à sua disposição, né? Se você tiver alguma necessidade, o senhor pode me chamar. Enfim, né? Conversar, se apresentar. Só essa apresentação que você faz pro paciente, só essa conversa inicial que você faz pro paciente, O paciente, ele já se sente mais próximo a você, né? Ele já vai confiar mais em você. E esse elo de confiança profissional e paciente é muito importante. Se eu tiver um paciente que não confia em mim, que não confia no meu trabalho, isso não vai ser bom nem pra mim, nem pra ele. Então, você tem que transmitir essa confiança, tá? Você tem que deixar o seu paciente, o paciente que você está cuidando, confiante, né? Isso é extremamente importante, né? Olhar, aceitar e tratar o paciente com dignidade e desprendimento, respaldando no conhecimento técnico-científico. Denota responsabilidade. Ah, entendi, Ecto. Pois é, então, a gente tem que sempre respeitar a vontade do nosso paciente, né? Então, o paciente, ele tem direito de escolha no seu tratamento. Então, por exemplo, é um paciente lúcido, orientado e tudo mais, que se recusou a fazer o uso de uma medicação. Você, como técnico de enfermagem, o que é que você vai fazer? Você vai conversar com ele, você vai explicar, você vai falar, olha, esse medicamento, ele serve pra isso. Se o senhor não tomar, o senhor pode sentir isso, pode ficar pior, né? Enfim, explica, orienta, esse é o seu papel. Aí, o paciente continua falando, não, eu não quero tomar esse medicamento, eu me recuso a tomar ele. Ponto, é direito do paciente a recusa, tá? O que é que você vai fazer? Anotar no prontuário, né? O paciente recusou medicação tal, mas pronto, o paciente, ele tem direito de escolha, né? Questão de alta, por exemplo. Tem alta a pedido. Então, o paciente lúcido, orientado e tudo mais, fala assim, eu não quero mais ficar internado, eu quero ir pra casa. Pois bem, vamos assinar aqui essa papelada e o senhor pode ir pra casa, entende? Então, nós temos esse direito a alta a pedido. O paciente, ele tem direito de escolha do tratamento que ele vai receber, tá? Então, esse tratamento, na verdade, ele também tem que ser conversado com o paciente. Um caso, por exemplo, né? Vamos usar aqui o caso do Héctor, né? É o Héctor mesmo que fala? Como, por exemplo, aqui no seu caso, né? Caso de câncer terminal. O médico, o enfermeiro, o técnico, eles têm que conversar com o paciente e orientar. Falar assim, olha, o senhor tá com câncer terminal, existem alguns tratamentos que são disponíveis, né? Eles vão perguntar, vão questionar se o paciente quer ou não realizar o tratamento. Alguns pacientes preferem ficar em casa, não, eu quero ficar em casa com a minha família, né? Passar esses últimos meses em casa com a minha família. É um direito dele. Ou então, não, eu prefiro ficar no hospital, onde eu tenho mais assistência, né? Mais cuidados. Enfim, a gente também tem que respeitar a vontade e o desejo do paciente. Porque ele também é responsável pelo seu processo de cura, pelo seu tratamento, tá? Olhar, aceitar e tratar o paciente com dignidade e desprendimento, respaldando o meu conhecimento técnico e científico. Denota responsabilidade no desempenho profissional e antecipa a visão do novo milênio. Dessa forma, exige-se que o enfermeiro tenha um profundo domínio da ciência da sua profissão. Um conhecimento abrangente do comportamento humano, dos valores e culturas específicas, calcados na totalidade. Meninos, eu sempre digo assim, né? As pessoas falam, ah, você tá se formando pra ser badeco, ou badeco de médico, badeco de enfermeiro, né? A gente escuta muito essas coisas, né? Vocês como técnicos também devem ouvir, ah, vai ser badeco de enfermeiro, badeco de médico, etc. A gente escuta muito isso. Mas o que eu sempre digo, meninos, é que quem conhece a sua responsabilidade, quem conhece a sua profissão, quem sabe ser um bom profissional, quem sabe falar, quem sabe trabalhar de forma adequada, né? Que respeita a sua profissão, que respeita o seu paciente, eu digo pra vocês, por experiência, você nunca será badeco de ninguém, tá? Se você trabalhar da melhor forma que você puder trabalhar, se você cuidar do seu paciente de forma digna, se você exercer a sua profissão, você não vai ser badeco de ninguém, né? Você vai estar exercendo a sua profissão, você sabe o que você tem que fazer, você sabe como fazer, você sabe quais são as suas responsabilidades. Então, por que você vai ser badeco de alguém? Não vai, né? Agora, se você é um profissional perdido na vida, que não sabe o rumo do A mais B, né? Mas perdido que sai em tiroteio, que não sabe o que está fazendo dentro do hospital, aí, meu irmão, você vai receber, é um enxingamento bom, né? Então, preparem-se, meninos, estudem, se dediquem, né? Se esforcem, façam o seu trabalho de forma, né, digna, cuidem do paciente de vocês, que vai dar tudo certo, tá? O grande desafio do final deste século para todos os profissionais, especificamente para aqueles que acreditam ter uma visão altruísta, com coragem e vontade de vencer, é desafiar a ordem atual e partir para valores e sentimentos nobres, frente à grandeza do ser humano. Então, nós estamos aprendendo, né, meninos, a ser ser humano. A gente tem que estudar, vejam só, a gente tem que estudar para aprender como ser um ser humano. Como que eu vou cuidar, como que eu vou respeitar o outro como um ser humano. A gente precisa estudar para entender isso, né? Se entendermos a nossa profissão nessa dimensão, poderemos nos considerar parte daqueles que acreditam e agem para que aconteça uma mudança de comportamento que vai refletir não somente no relacionamento social, na realização e na satisfação pessoal e profissional. Mas, mais do que isso, seremos os grandes responsáveis por impulsionar a enfermagem ao desenvolvimento e à evolução. Então, depende de nós, né, depende de vocês que estão aí ainda nesse processo de formação, né, depende de mim, depende da forma como nós vamos trabalhar, da forma como nós vamos lidar com as pessoas, lidar com os nossos problemas, lidar com a nossa gestão, como que eu vou me portar, conversar com outro, gerir determinados problemas, tá? Então, ó, hoje a gente estudou até aqui, né, da página 15 à página 18. Quem tiver um tempinho a mais aí, quem ainda não tiver com sono, né, dá uma lida, tá, nessas três páginas desse material que já está disponível. Amanhã nós vamos utilizar esse mesmo material, tá? E agora eu pergunto a vocês se tem alguma dúvida, né, se quer fazer algum comentário, eu pergunto a gente. Obrigado.